A gente promete. Agora a gente vai falar de Estrela da Casa, porque eu sei que por mais que... Ah, Flopon, muita gente não quer falar. Eu sei que tem gente aqui no nosso chat que quer falar, porque antes mesmo do programa começar, eu dei uma olhada que já estavam falando bombom ontem e tal, né? E realmente bombou. O Gael ganhou o Hitmaker pela segunda vez, né? Eu não esperava isso, queria até que vocês comentassem aí. Tem gente falando, ah, não, isso tá tendo roubo, tá tendo algum pagamento pra poder dar visualização e tal. Eu não sei, gente. Eu prefiro acreditar na honestidade das pessoas. É claro que sempre existe a possibilidade de estar tendo alguma falcatrua. A gente tá falando de internet. Mas prefiro acreditar que foi real, porque assim, o Gael, né? Todos os participantes escolhem uma música na semana pra poder competir como Hitmaker. E o Gael escolheu Penhasco, da Luísa Sonza, que é uma música que, pra quem é fã da Luísa, é muito boa, escuta muito. Eu gosto de Penhasco, eu já escutei várias vezes, né? Então, eu acho que pode ter a ver com isso, sabe? Da galera gostar da música e ter ouvido muitas vezes ele ter virado Hitmaker, né? Ou seja, ter feito uma boa escolha da faixa que eles interpretaram. Isso é essencial, Diego. A gente tem visto cada vez mais. O pessoal na Estrela da Casa tem que saber escolher a música. Tanto pra Batalha, como pro Hitmaker. Uma mais popular faz com que a pessoa tenha mais destaque. Sem dúvida, isso é verdade. Isso tem muito a ver com as jogadas do Luca, por exemplo. Mas o Gael também é muito bom. O Gael também é muito bom. Eu acho que foi a soma das duas coisas. É, mas ele divide opiniões. Por quê? Porque ele é fofoqueiro, porque ele era do quarto azul. Então ele é muito bom mesmo. E trocou por quarto laranja. Eu acho também, porque ele é ótimo. Confismo que ele é muito bom, porque fofoqueiro é uma boa profissão. Ele é ótimo pro entretenimento. Mas ele divide opiniões, isso é fato. Tem muita gente que detesta o Gael, que acha que ele é muito falso e tudo mais. Mas aí, vamos comentar aqui sobre a questão da votação de ontem, né? A gente começa dizendo que o Gael ganhou o Hitmaker e, com isso, ele teve o direito de chamar mais uma pessoa pra se apresentar no festival com ele. E aí, ele chamou a Evelyn, que ainda não tinha se apresentado no festival. Ficou muito emocionada. Eu achei até engraçado, porque a Evelyn já tinha falado mal do Gael algumas vezes. E depois ela chegou nele e falou, tô muito grata por você ter me escolhido. Inclusive, eu já cheguei a falar coisas de você. Ah, foi verdadeira. Me perdoou, achei bonitinho, achei fofo. A Evelyn, que tá jogando muito, tá? Eu vejo que ela tá jogando demais. Ela que joga com o pessoal do Quarto Laranja, mas sempre foi meio escorregadia, conversa muito com o pessoal do Quarto Azul. Aí, teve uma situação no fim de semana, lá com a Maiara e tal. Ela aproveitou isso pra poder trocar de quarto, dizendo que ficou meio chateada. Que nem foi algo diretamente com ela, mas eu senti que é porque ela tá vendo que esse Quarto Laranja não tá muito bem no jogo. Aí, já trocou de quarto. Então, isso mostra... É o barco tá afundando, vou meter o pé daqui. Isso mostra estratégia. E aí, enfim, vamos seguir pra votação. Bom, a Maiara e o Ramalho foram os mais votados da casa. E a Thalia, que é a dona do palco, que a prova foi ontem mesmo, aquela correria, uma prova patrocinada e tal, a Thalia venceu e precisou desempatar. Aí, ela mandou o Ramalho pra Berlinda. E aí, gente, foi muito interessante esse momento. Esse momento foi muito legal. Eu tava assistindo aí, junto com a Bárbara, eu assisti o programa ontem aqui. E, gente, ela ficou desesperada porque ela precisava escolher entre duas pessoas que ela gostava muito. Duas pessoas do grupo dela. Duas pessoas do grupo dela. E aí, ela, de fato, botou pra fora ali. Inclusive, fez um longo discurso depois. Era um discurso praticamente alfinetando muitos os outros participantes que, de alguma forma, na visão dela, não precisam estar ali. Porque, na cabeça dela, o critério que ela utiliza é quem não teve facilidades para a carreira musical é que merecem estar aqui. Como é o caso das duas pessoas que ela teve que escolher pra poder mandar ali pra batalha. É, porque esse grupo dela, o Grupo Laranja, se uniu muito por identificação de história de vida, de poucos acessos, a questão racial também. Eles já foram vítimas de muitos preconceitos. Acompanhando as conversas deles ali, eles já falaram muito sobre isso. E aí, quando ela teve que escolher entre o Ramalho e a Mayara, eu até achei que ela... Eu entendi o sofrimento dela, acho que foi genuíno. Mas até achei que ela demorou um pouco na escolha. Que, pra mim, já era óbvio que ela escolheria a Mayara, porque ela é muito próxima da Mayara. Mas ela aproveitou pra falar sobre essa decisão difícil de tudo que ela sente. E aí, a gente tem as aspas dela aqui, porque eu acho importante a gente trazer. Ela falou, vou votar no Ramalho, mas, sinceramente, vou fazer um desabafo. Eu não sei e nem quero saber como tá lá fora, mas sei o quanto me esforcei pra estar aqui. Eu sei o quanto eu e o meu grupo se sentem despreparados pra estar aqui com pessoas que estudaram, que não têm noção da importância que é esse programa. Podem me ver dormindo, mas é porque eu realmente quero sair desse pensamento e não quero ficar ansiosa. Porque só eu sei a importância que tem esse programa na minha vida e o quanto a gente se esforçou. A gente se esforça pra caramba. A gente se esforça cinco vezes mais do que uma galera que tá aqui. Então, é muito difícil pra mim fazer essa escolha, sabendo que esse mano aqui, o Ramalho, todo dia também sofre as mesmas paradas que eu e a Mayara. Votar, por exemplo, no Matheus, pra mim, é muito mais tranquilo. Porque eu sei que pra ele não tem o mesmo peso estar aqui como pro Ramalho e pra Mayara. Nosso grupo pode ser um grupo que as pessoas podem falar que a gente se junta. Mas o nome disso é aquilombamento. O nome disso é a união entre pessoas que sofrem as mesmas paradas todos os dias. Que sofrem pra caramba. Que não fazem aula de canto. Que não sabem o que é do ré, me faça o lá. Se dó. Que não sabe tocar instrumento. Não sabe falar inglês. E está aqui porque... Inglês. Perdão. Eu não sei falar inglês mesmo, né? E está aqui porque se esforçou pra caramba. Essas pessoas que estão aqui comigo são pessoas que dão valor pra essa oportunidade. Então, espero realmente que o Brasil veja isso. Tem pessoas aqui que dão valor pra isso e outras que não gostam de reality. Tem pessoas que vieram pra cá e eu nem sei por quê. Então, foi um discurso forte e que alfinetou a galera do outro lado, né? Eu cheguei a ficar arrepiada em alguns momentos porque eu vejo muita verdade. Realmente, a gente está num país que é muito preconceituoso, que é muito desigual. A gente sabe disso, que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. De fato, né? Alguns estão lá, já tiveram aula de canto. A gente já entrevistou a professora da Nicole aqui, por exemplo. Enquanto a Mayara já repetiu várias vezes que nunca teve uma aula de canto. Então, é desigual. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo um outro lado desse discurso. Que, assim, eles conseguiram essa oportunidade. Hoje, eles estão tendo essa vitrine lá dentro do programa. Todos eles, né? Então, é momento de aproveitar isso e mostrar para o público. Também de aproveitar os momentos em que eles estão reunidos ali. Para ter a humildade de falar. Me mostra como faz tal coisa. Eu quero aprender. Eu não tive essa aula, mas você pode me ensinar. Nos workshops também. E eu sinto, infelizmente, ou felizmente, né? Porque eles acabam se identificando. Que eles se uniram muito rápido e ficaram presos ali naquela bolha. E acabaram que não interagiram muito com o resto da casa. E o resto da casa tem suas histórias também. Tem suas vivências. Também tem sua luta e sua trajetória para estar ali. Então, quando ela fala assim, muita gente não dá valor para o reality, eu discordo. Eu acho que ela pode falar sobre a experiência dela e do grupo dela. Agora, que os outros não dão valor, o que eu vejo todo mundo ali dizendo é que quer continuar. E que quer seguir. Que o programa é importante para eles. Então, é só isso, assim. Que eu acho que ela acabou falando muito por ela, óbvio, do grupo dela. Mas quando ela cita os outros, eu acho que ela peca um pouquinho ali. Mas não deixa de ser um discurso forte e emocionante. Não é ela que determina quem entra, qual é o critério de quem vai entrar e quem vai sair do programa. É o público e a direção, né? Eu entendo essa dor dela. É uma dor legítima e inquestionável, tá? Eu concordo, acho que ela tem o direito de botar isso para fora. O ponto é, quando todos estão ali dentro, eles estão competindo de maneira igual. Todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas obrigações, todos ali dentro também têm as mesmas oportunidades. Estão na TV Globo, estão no Globoplay, estão na maior mistura de TV do país, que é uma potência para divulgar o trabalho de cada um. Então, evidente que o histórico e o passado vai ter um impacto positivo para eles dentro da competição. Ou não, né? Como ela mesma menciona na fala dela. Mas eles têm que aproveitar para mostrar o diferencial também na convivência. Também sobre o que eles são, né? Porque o 24 horas serve para o público ter uma outra dimensão também, se você de fato merece ou não o voto para continuar na competição. Porque não basta você ser um bom cantor, uma boa cantora. Não basta você ter conhecimento técnico do que é ré, fá, só, lá, mi, dó, é, mi, g, t, v, etc. Não importa. O que importa é a soma das duas coisas. É você ser um bom competidor, você ser um bom cantor. E a gente já viu ali que na primeira semana muita gente foi abraçar os bons cantores somente pelo aquilo que eles apresentavam no palco. E depois foram se mostrando pessoas muito difíceis de conviver e pessoas de personalidade muito complicada. Muitos, inclusive, votando com a manada, não se comprometendo, né? Então isso tudo é somado para que o público tenha o seu veredito. Então, da maneira como ela fala, ela desmerece todos os demais. Diz que quem de fato tem um passado mais complicado merece mais. E é um argumento, é uma maneira de enxergar, é a ótica dela. Pode ser um critério do público também, de algumas pessoas. Mas não é, porque se fosse pensar assim, não iam botar milionários em Big Broga. O Arthur Guiá não teria ganhado, né? Tem toda uma questão ali da convivência. E assim, a gente que acompanha reality show, a gente sabe que toda vez que tem um grupo que se junta para votar no outro, que não está preparado para isso, esse grupo acaba sendo visto como vilão. Então é muito do que aconteceu ali. Eles se uniram, eu vejo que tem muita identificação, eu reconheço tudo isso que a Thalia falou, vejo que eles se protegem por isso, mas acabou que, para boa parte do público que conhece reality que a gente está acostumado, a partir do momento que eles se uniram muito rápido para votar no Quarto Azul e que o Quarto Azul ainda estava meio solto, não estava fazendo uma estratégia e tal, ficou como se eles estivessem perseguindo o Quarto Azul e por isso o Quarto Azul se tornou mais favorito. Além do que, tem as boas apresentações ali, do Luca, que canta muito bem, que escolhe muito bem suas músicas, a Leide, que é muito afinada e tal, então assim, tem talento em todos os grupos, mas ainda teve esse fator, além de eles perseguirem, é um grupo que acabou aparecendo muito nas apresentações, se destacando, eu diria, né? Então tem todas essas questões aí. A gente tem superchat para ler sobre o Estrela da Casa, que eu quero ver a opinião da galera, tô vendo muita gente comentando sobre esse discurso da Thalya. Olha a Sol aí. Olha a Sol Cunha, Dieguinha e Barbie, amo vocês. Obrigada, Sol. Beijo. Valeu, Sol. Obrigado pelo carinho, Sol. Maravilhosa. O Eduardo Dias, Justiça Fordelani. Eita, circo. Daqui a pouco tem mais detalhes, hein? Mola com a nós. Próximo. Olha a Cláudia Raia. Mas é verdade, Bárbara, muita gente não dá valor para o reality. O público, por exemplo. Nossa, forte o seu comentário, Cláudia Raia. Concordo com você. Eu gosto do programa, mas muita gente realmente não quis dar uma chance. Tem uma coisa sobre a audiência do Estrela da Casa que eu queria comentar. Eu acho que o fato do Estrela da Casa não estar tendo tanta audiência, também tem ligação direta com os últimos acontecimentos da vida das celebridades. Essa coisa da Deolane... Parece que tudo que está acontecendo aqui fora é mais interessante. É, duas coisas foram um duro golpe no Estrela da Casa. As Olimpíadas, eu acho, e esse caso da Deolane. Mas eu acho que foram várias coisas, ó. As Olimpíadas, aí estava passando o futebol e muda os horários do programa. Aí veio a situação da Deolane, veio o encerramento do X. Nossa, o X, o fim do Twitter. São muitas coisas que acabaram atrapalhando ali. Sabia que eu estava esquecendo uma coisa. O fim do Twitter e a história da Deolane, para mim, são muito fortes. O primeiro workshop que teve anunciado ali, que seria com o Tiaguinho, foi cancelado porque o pessoal da equipe pegou Covid. Então, assim, foram muitas coisinhas acontecendo. Acho que está zicado mesmo o Estrela da Casa, infelizmente. É, mas, gente, vamos dar uma chance. A gente vai sempre com aquela coisa, vamos dar uma chance. É isso, é sempre importante a gente dar uma chance. Acabaram as mensagens? Olha, tem mais? Tem mais uma. Então, vamos ler. Em Um Mundo Justo, Thalia seria a favorita. Ela tem a melhor voz da casa. Injusto é o Matheus, sendo um cantor mediano e tóxico, ser um dos favoritos. O relacionamento do Matheus com a Una é uma das coisas mais terríveis desse reality até aqui. Porque a maneira como ele trata ela, o fato de ele ter o nome de ex-namoradas no braço e riscar o nome dessas ex-namoradas, já é uma coisa que me faria nunca ter dado um oi para esse cara. Podia ser mais bonito do mundo, mas se tem um ex-namorado, você risca depois? Não, achei isso muito esquisito. Ah, mas aí você se arrepende, né? Acho que ele... Não, mas eu entendi que para ele é uma tradição. Ele bota o nome e risca. Bota outro nome e risca. São várias vezes. É assim, o comportamento do Matheus realmente não me agrada em vários quesitos, né? Eu acho que é uma torcida que acabou falando que é torcida do casal, mas é muito mais torcida do Matheus do que da Una. Eu acho que ele é ríspido em muitos momentos, ele é grosseiro. Eu não curto muito e também não curto muitas apresentações do Matheus. Eu concordo que ele é mediano ali, tem outros talentos na casa que se tivessem oportunidade, se o público tivesse um olhar fora de torcida, acho que mereciam ir além. Mas é isso, a gente está falando de reality show e sempre tem, né? Se a gente vai para um Big Brother, se a gente vai para outros programas em que tem votação do público, sempre vai ter algo que a gente vai falar, foi injusto. Mas aí tem uma coisa, se o Estrela da Casa estivesse sendo assistido igual o BBB, o Matheus estava ferrado, eu acho. Será? Estaria cancelado aqui fora. Sabe por quê? Porque a Una falou, ai meu Deus, toda vez eu caio num relacionamento assim, ela está assim, eu acho que ela sabe que ela está com um cara tóxico, meio tóxico, assim, né? E gente, desculpa falar, ele não é tóxico. É tóxico sim, meu amor, vai lá assistir o Estrela da Casa, você vai ver as coisas que ele faz com ela. Teve uma história de uma tapioca, que parece que ela foi oferecer para alguém, eles não iam comer, e ela foi oferecer para alguém, a pessoa falou que não queria, que estava satisfeito, aí ofereceu para outra. Ele é bem chatinho mesmo. E aí ele chegou e falou assim, não se faz isso. Teve o vestido também que a Ana Clara falou, o vestido da treta, porque ele não gostou, que ela foi pedir opinião para outras pessoas se ela vestiria aquela roupa ou não. E aí ele falou assim, não se faz isso. Aí ela, não se faz o quê? Não se oferece algo que você oferecer para alguém, para outra pessoa. Isso é uma regra de etiqueta, ele é muito chato, ele é insuportável. Ele é bem chatinho mesmo, entendeu? Mas acaba que ele está rendendo ali dentro histórias, né? Mas é bem questionável essa história do favoritismo, do Matheus e tal, né? Mas a gente está falando de reality show, infelizmente tem a ver com esse público, né? Galera, deixa o like aí para nós e se inscrevam no canal. E sabe uma coisa que acabou, a gente falou bastante de Estrela da Casa, a gente debateu sobre a Thalha, mas faltou a gente dizer quem está na batalha, né? Porque quem está é a Leide, que ela perdeu o duelo, tá? Então o duelo que geralmente acontece ali no sábado e tal, é importante, na sexta-feira, eu gosto da Leide. É, para ser na sexta, dessa vez não foi na sexta, aconteceu no sábado, o Luca venceu o duelo, então ela foi direto para a batalha. O Ramalho, como o mais votado da casa, teve essa situação em que a Thalha precisou desempatar, e o Matheus, que foi indicado pela Thalha quando ela venceu a prova de dona do palco, e até quando ela faz esse discurso sobre ter que escolher entre Maiara e Ramalho, ela fala ali, né? É muito mais fácil votar no Matheus, porque não tem uma relação próxima com ele, porque sabe, né, de todas as questões, como ela falou ali, que ele foi mais privilegiado que ela, então tem a ver com tudo isso. Desses três aí, eu sou fora Matheus. Ah, eu também sou fora Matheus, mas acredito que ele não saia, né? Eu gosto do Ramalho, gosto da Leide, acho que os dois cantam muito bem. Mas quem sai aí? Mas sinto que o Ramalho vai sair. Ó, tem o votalhado aí, ó. Olha o votalhado, o votalhado acaba dizendo isso, ó, confirmando pra gente essa expectativa de que o Ramalho seja o eliminado. A Leide fica como mais votada, com 47,63%. Eu vejo que muito disso é o apelo do Luca, ela é aliada do Luca, o Luca é um dos favoritos, então a torcida do Luca acho que vai votar aí pra ajudar a Leide nessa. O Matheus tem a torcida do casal, né, muita gente que diz que gosta dele com a Una, que compra essa coisa do homem apaixonado, vai votar por ele. E o Ramalho infelizmente será eliminado. E aí eu vejo que é uma batalha em que não tá sendo levado muito em consideração as apresentações, até porque elas ainda vão rolar, né? Mas é muito ali. Sempre assim, esse é um erro técnico do programa, né? Deixar das apresentações pro dia da eliminação. Acho que a apresentação tinha que vir antes pra pessoa poder ter como escolher depois. Isso deve ser corrigido na próxima temporada, eu acho. Também acho. Tá? Porque tá confirmada a próxima temporada do Luca, Luca, casa. Boa sorte.